Irmão Paulo tem uma festa para apresentar aos irmãos nessa noite. Aqui, atos de louvor, com o reino da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos também, através de gestos, falar ao povo sobre um assunto que muitas vezes é esquecido, muitas vezes nós, quem mora em cidade pequena, não acompanha, mas quem mora em cidade grande, sabe de uma triste verdade, de meninos de lua. Quero falar, a respeito dessas crianças, que vivem a verdade pela rua, não tem pai, não tem mãe, muitas vezes, eles não têm que comer. O seu banco é a sua cama, o jornal é a sua cobertura. Essa triste realidade, que muitos esquecem, não defendem, mas eu quero dizer uma coisa para você, que existe um Deus que tudo vem. Existe um Deus que hoje, quando vem, para cada um, seus momentos. E esse Deus, que é tudo o poderoso, conhece todas as coisas, ele se cria um anjo, que estende as suas mãos, para abençoar aquelas crianças que estão aí, tristes e abandonadas. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.